12 horas e 13 minutos, vamos embora logo lá para Parintins trazer os destaques da ilha Tadeu de Souza Conta o que está acontecendo nesse primeiro dia depois do Natal Tadeu de Souza Alô Márcio, alô amigos do Agora Em Parintins o nosso destaque é policial Seis pessoas foram presas, acusadas ou suspeitas de tráfico de drogas A reportagem está na tela do Agora Uma guarnição da Força Tática ao comando do cabo F Juliard Prendeu Jacinei de Cima de Souza, 39 anos Rodrigo Souza da Silva, 22 anos Júlio de Souza Ferreira, 24 anos Lausette de Souza Ferreira, 22 anos Antônio Raimundo da Silva Xavier, 35 anos E Franklin César Moraes Ribeiro, 28 anos Todos acusados de tráfico de drogas Durante a apresentação, ninguém quis falar com o programa da comunidade Na residência de Rodrigo Souza da Silva, que é filho de Jacinei de Cima de Souza A Força Tarefa apreendeu maconha tipo skank, cocaína e pasta base de cocaína Segundo a polícia, Jacinei de Cima de Souza foi presa porque retardou o trabalho policial Dando fuga a um terceiro elemento que estava dentro da casa E que fugiu levando mais uma quantidade de droga Márcia, é interessante que essa apreensão de drogas Impediu que muitas bocas de fumo da zona sul da cidade de Parintins fossem abastecidas Essa prisão aconteceu no momento em que a droga estava chegando em Parintins Estava entrando em Parintins para abastecer as bocas de fumo Para esse período de Natal, para as festividades de Natal e final de ano Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora Muito obrigada Tadeu de Souza que traz esse trabalho da polícia militar e polícia civil Lá em Parintins, lá na ilha, a cidade mais populosa do estado Depois da capital, 100 mil habitantes E a gente está vendo o tráfico de drogas lá, circulando, atuando Mas a polícia está trabalhando incansavelmente nesse combate ao tráfico de drogas A exemplo do que acontece aqui na capital 12 horas e 15 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa Viu que a gente recebeu aí as imagens e as fotos do Ericsson lá do Parque Mauá Já recebemos ligação também de lá do Petrópolis Onde houve reclamação de iluminação pública Nossos telefones estão ligados com você que está aí do outro lado Liga pra gente 3307-3951, 3307-3952 E manda as nossas fotos e vídeos ali pelo nosso WhatsApp Ontem um ciclista foi atropelado próximo a ponte sobre o Rio Negro Familiares informaram que ele estava a caminho do trabalho Quem conta os detalhes é Bruno Fosseca É isso mesmo, Márcia O acidente foi por volta das 5 da tarde dessa terça-feira Aqui na Avenida Manuel Urbano Que liga aí o município de Manancapuru até Manaus O vigilante saia de casa por volta das 5 da tarde Pra vir trabalhar nesse posto aqui Do distrito aqui do Cacau Pereira Foi quando ele tentou atravessar a Avenida Manuel Urbano E um carro modelo Hyundai, um Creta Ele atropelou a vítima E o arremesso ali foi bem grande, viu Márcia De acordo com a polícia aí O impacto foi tão forte que a bicicleta do vigilante foi arremessada a vários metros Ele teve fraturas na perna e principalmente na cabeça O motor está envolvido no acidente e ele não quis se pronunciar sobre o caso E devido ao acidente o trânsito ficou bem lento aqui na estrada O Instituto Médico Legal foi acionado pra fazer a remoção do corpo A gente sabe que acidentes como esses são bem comuns Tanto na cidade de Manaus quanto na região metropolitana Bruno Fonseca para o programa agora Muito obrigada Bruno Fonseca São 12 horas e 17 minutos Você que está acompanhando o programa da comunidade A gente segue e traz outras notícias pra você que está aí do outro lado Principalmente, rapidamente, antes de eu falar aí das outras notícias Tem que redobrar os cuidados Principalmente quem é ciclista Quem é ciclista tem que estar com a bicicleta bem iluminada Tem que estar com capacete Obviamente que acidentes como esse que a gente viu agora Fazem com que a pessoa sofra um arremesso muito longe Como o Bruno trouxe pra gente E ela acaba sofrendo múltiplas fraturas Mas o cuidado e a atenção no trânsito Precisam sempre estar redobrados Porque é esse cuidado que evita acidentes Principalmente quem está, principalmente Já falei tanto principalmente hoje É essencialmente quem está diante de um carro Quem está ali conduzindo seus carros Porque nessa ponte sobre o Rio Negro Já houve vários acidentes com ciclistas Com as pessoas que estão trafegando ali no local Então a gente precisa redobrar os cuidados Para poder evitar esse tipo de notícia Olha só Um morador de rua de 44 anos Foi agredido até a morte No Puraquequara, zona leste de Manaus Foi por volta das 7 horas da manhã de hoje Gente, não entendo como é que tem pessoas que fazem isso Moradores da área encontraram a vítima em via pública Com ferimentos pelo corpo Inclusive na cabeça Os moradores acionaram a polícia A vítima foi levada ao hospital Platão Araújo Mas não resistiu aos ferimentos Eu estou também dizendo que essa ocorrência foi ontem pela manhã Há informações de que o homem teria sido agredido Por um grupo de pessoas que consumiam bebidas alcoólicas E que tinham ódio dentro delas Porque se realmente ficar avaliada Confirmada essa situação Da delegacia especializada em homicídios e sequestros Que é quem está investigando o caso São pessoas que têm o mal dentro de si Que a bebida, a droga Ela só potencializa o que a pessoa tem dentro de si Quem é ruim Não fica Pior Não fica só pior por causa da bebida não Já é ruim Quem é bom Não fica ruim por causa da bebida Quem é bom Não fica ruim por causa das drogas não Quem é ruim é que fica pior Quem é bom Não tem nada de ruim dentro para potencializar Agora a droga e a bebida potencializam O que a pessoa já é A essência dela 12, 19 Ligação diretor na linha Tem ligação que vem lá do Zumbi dos Palmares Telespectadora na linha do programa A gente para o que está fazendo E conversa com quem está na linha É um telespectador Alô Oi Tudo bem com o senhor? Sim Não está melhor por causa das duas boetas Estão tudo entupidos aqui no Zumbi Denúncia de infraestrutura E o senhor mandou um vídeo para a gente Direção Está dizendo para mim Sim, mandou um vídeo Esse vídeo que o senhor mandou agora Foi da chuva de ontem A forte chuva que caiu ontem Olha o bueiro como transborda Tem um coqueiro dentro do bueiro É isso, é? Sim Tem um coqueiro dentro do bueiro Tem um coqueiro dentro do bueiro Diretor Ele está confirmando a imagem agora Gente, o que é aqui? O que é isso? Essa imagem que você está acompanhando A gente está aqui no telespectador da linha Como é seu nome? Aluísio Seu Aluísio que está reclamando Do bueiro que está entupido E do alagamento que causa ali na rua Onde ele mora Qual é essa rua, seu Aluísio? É a rua São João no Zumbi 2 Rua São João no Zumbi 2 E olha o bueiro Que absurdo E alaga todas as casas que ficam aí embaixo A minha desde a andar E debaixo Nossa senhora Transborda a água E entra a água casa dentro A gente está vendo ali pela escada Olha a água entrando Gente, que absurdo Muito lixo também, né, seu Aluísio? Sim, isso mesmo Muita criança mora aqui no prato E a chuva está caindo aqui Na Nossa Senhora das Graças também Está chovendo aí, seu Aluísio? Ainda não, mas é a água Está chovendo aí Está chovendo Seu Aluísio Deixa eu lhe dizer Produção vai pegar a sua ligação agora Para a gente fazer uma reportagem aí No Zumbi Na rua que o senhor está reclamando Tá bom, seu Aluísio? Produção Fala com o seu Aluísio Que eu vou voltar para o centro da cidade Com a Gabriela Moreno Que ela está trazendo Como é que está a movimentação das compras Depois do Natal Gabriela, é contigo Sim, Márcia Agora as compras Olha, são para o Réveillon Fim de ano E eu vou te mostrar Que as vitrines já estão cheias Com várias novidades Várias opções de roupas Para quem vai curtir o Réveillon Fazer festa Estão mesmo até com a família Na praia A gente sabe aí Que vai ter um festão Lá na praia da Ponta Negra Então tem muita opção E não é só o branco não Que o pessoal compra Tem várias cores Tem amarelo Tem dourado Tem vermelho E olha A gente vai tentar falar Com uma cliente aqui Que está já escolhendo Aqui uma roupa É para o ano novo, amor? Sim, é para o ano novo É Como que você vai curtir? Eu vou curtir Lá na minha cidade Nova Riponã Eu sou de Nova Riponã E aí está escolhendo aqui em Manaus? Aham Estou escolhendo aqui em Manaus Para passar o Réveillon Lá em Nova Riponã Já sabe o que vai usar? Já Assim, estou comprando Os precinhos aqui do centro São sempre os melhores Aham São Está certo Muito obrigada Olha Eu quero te mostrar, Márcia Dentro de uma loja As opções que a gente tem aqui E a gente também fala Como é que foi Essa movimentação No Natal Quem vai falar para a gente É a Alice Que é vendedora Fala para a gente Como que foi Essas vendas aí no Natal Foram boas? Sim, com certeza Foram ótimas Muito boas Deu para quem vendeu Vendeu E tem algumas que bateram a meta E nós estamos aí Também ralando para bater a nossa É isso aí Aqui nós temos várias novidades Principalmente aqui na loja Nossa loja é super visada Por todos Rima e Ofecio E aí vamos aproveitar Agora é ano novo, né? Agora é ano novo Vamos aproveitar Cliente Eu chamo todos os clientes Que venham para a nossa loja Fazer aquela compra adequada Barato Tem super barato Desde já aproveitando Quero mandar Abraço para todos Amazonenses E aproveitar a oportunidade Mandar um abraço para a Márcia Um beijo para ela Olha aí Márcia Mandou um beijo Deixa eu te falar Quer dizer Me fala Quais são os tipos de roupas As cores que as pessoas Mais estão procurando agora Para o fim de ano Com certeza Com certeza Final de ano agora Procuro muito branco Porque O essencial De você passar Todo de branco Mudar assim De ano 2019 Desejo Um ótimo 2019 Para todos Todas as pessoas Desse mundo Do Brasil Principalmente Para o Bolsonaro Que é o nosso presidente Está vindo aí E aí gente Procuro muito Também A cor amarela Prato Dourado Enfim Estão aí Comprando Vamos lá Pois é pessoal Está fazendo a propaganda Dela aqui Que se vier por aqui Comprar Já procura Alice Porque ela quer bater A meta dela Mas ó A gente vai ficando por aqui Vamos para um breve intervalo Que volta com vocês É a massa